E por fim a bênção dos véus, o véu nos lembra sempre a modéstia, a sacralidade, a piedade e também sobretudo o respeito e a veneração para com Deus. O Senhor esteja convosco, e está no meio de nós. Oremos, Senhor Jesus Cristo, autor das virtudes e amigo dos penitenciários, que neste mundo praticastes a humildade e as demais virtudes e que na vossa misericórdia viesse chamar os pecadores à penitência, acolhendo com bondade os que converter fielmente a vós, dirigimos a vossa inefável misericórdia as nossas ardentes súplicas para que vos digneis santificar e abençoar esses véus. Ser favorável a nós e concedei a aqueles que usarem devotamente como sinal de uma vida santa, a graça de comparecer perante o vosso tribunal e na Assembleia dos Santos, vestidos com uma veste resplandecente de brancura e ser glorificados no dia do julgamento, vós que viveis com Deus Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, água benta para o véu. Muito bem.